Primeira sessão legislativa ordinária da vigésia legislativa. A presidência solicita que os senhores e senhores deputados façam registro biométrico terminal para tanto. Aperte o botão, comando registrar a presidência e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento do Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a subscrição. Esta reunião destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Quero agradecer a presença do deputado Bim, nosso Bim da ambulância, nosso vice-presidente, deputado Adriano Alvarenga, também nosso companheiro da comissão, e hoje nós recebemos também a presença honrosa, do deputado Allen Santiago. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento do deputado Leleco Pimentel. O deputado que subscreve é que a vossa excelência, nos termos do artigo 105 do Regimento do Interno, seja realizada audiência pública para debater os possíveis impactos sociais, econômicos, ambientais e culturais às comunidades de pescadores, em virtude da instalação de usinas de produção de energia solar fotovoltaica flutuante no espelho da água do reservatório da usina hidrelétrica de Três Maria, por parte das centrais elétricas de Minas Gerais SEMIG. Outro requerimento do deputado Leleco. O deputado que subscreve é que a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada visita técnica aos municípios de Três Maria, São Gonçalo da Baite, Felislândia, Morada Nova de Minas e a Baite, para análise dos possíveis impactos sociais, econômicos, ambientais e culturais das comunidades de pescadores, em virtude da instalação de usina de produção de energia fotovoltaica flutuante no espelho da água do reservatório da usina hidrelétrica de Três Marias, por parte das centrais elétricas de Minas Gerais SEMIG. Vou passar a presidência para o deputado Bim. Em discussão ou em votação? Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Faça a presidência para o deputado Bim para que ele possa ler os nossos requerimentos. Requerimento e comissão número 4.023, barra 23. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve, a vossa excelência, nos termos do artigo 103.3º A do Regimento Interno, que seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIG, em Belo Horizonte, pedido de providências para que realize com a Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e com a Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG, para implantação de curso de formação de eletricistas. Sala de Comissões, 23 de agosto, Assina Gil Pereira. Requerimento e comissão 4.024, barra 23. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103.3º A do Regimento Interno, que seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIG, em Belo Horizonte, pedido de providências para apurar as alegações de irregularidade na SEMIG, sim, tais como embasamento legal para a criação de contas, atuação, participação, entre outras, apresentada por convidados na audiência pública realizada pela comissão do dia 23 de agosto, cuja finalidade foi debater com a SEMIG, a pedido das associações que representam o setor de produção de energia solar e de dezenas de empreendedores na área de energia fotovoltaica, os entraves que a companhia tem apresentado, e, com isso, dificultando a ampliação e fortalecimento do mercado de energia solar no Estado, em especial na região norte e nordeste de Minas Gerais, Sala de Comissões, 23 de agosto, assina Gil Pereira, Antônio Carlos Arantes e Ricardo Campos. Requerimento de Comissão 4025, barra 2023, excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, os deputados que estes subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja incluído na companhia, encaminhado ao Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIG de Belo Horizonte, um pedido de providências para que elaborem e encaminhem a esta casa relatório, contendo informações detalhadas sobre todas as autorizações e as negativas para a produção de geração distribuída de energia solar fotovoltaica da companhia SEMIG-SIM e outros empreendimentos nos últimos 12 meses no Estado. Sala de Comissões, 23 de agosto, 23 de agosto, assina Gil Pereira, Ricardo Campos, Antônio Carlos Arantes. Requerimento 4026, de 2023, excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, os deputados que, o deputado que este subscreve, requer, nos termos do artigo 103, terceiro, do regimento interno, que seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIG, pedido de providências para priorizar o atendimento às demandas de ligação do sistema de energia solar fotovoltaica das regiões norte, leste, equitinhão e mucuri do Estado, com as novas subestações elétricas que fazem parte do programa Minas e Energia. Sala de Comissões, 23 de agosto, assina Gil Pereira. Requerimento de número 3000, 1884, barra 2023. Excelentíssimo, senhor presidente desta comissão, o deputado que este subscreve, requer que, vossa excelência, nos termos do artigo 105, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater com o presidente da SIGMA Lítio, Ana Cabral, o projeto Grota do Cirílio, localizado no município de Araçuaí e Tinga, no Vale do Jequitinhão, onde estão produzindo os denominados Lítio Verde, Sala de Comissões, 28 de agosto, assina Gil Pereira. Requerimento de comissão, de número 3885, barra 2023. Excelentíssimo, senhor presidente desta comissão, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater com o secretário de desenvolvimento econômico, Fernando Passaglio, e o presidente da Investe Minas, João Paulo Braga, sobre os projetos de extração do lítio no Vale do Jequitinhão, que visam o desenvolvimento da região com a geração de emprego e renda. Sala de Comissões, 29 de agosto, assina Gil Pereira. Requerimento de número 3886, barra 23. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater com o presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, sobre o primeiro grande projeto agrovoltaico do Brasil a ser implantado nas regiões norte e central do estado de Minas Gerais. Sala de Comissões, 29 de agosto, assina o deputado Gil Pereira, nosso presidente, requerimento, ainda sem número a esta comissão, do excelentíssimo senhor presidente. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 106 do regimento interno, que seja realizada a visita às instalações técnicas do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Estratégico, PID 721, arranjos técnicos e comerciais para inserção de sistemas de armazenamento de energia, em combinação com o sistema de geração distribuída nas redes de distribuição brasileira, no campus da Universidade Federal de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para conhecimento do projeto de pesquisa. Sala de Comissões, 6 de setembro, assina o deputado Gil Pereira. Todos os requerimentos apresentados, os deputados que são favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, aprovar todos os requerimentos, e devolvo a presidência ao nosso líder maior, Gil Pereira. Agradeço ao nosso vice-presidente, deputado Bim, só para fazer um comentário aqui, deputado Adriano, eu e o deputado Bim estivemos lá, em João Pinheiro, na última segunda-feira, e estava lá o deputado Busco, a deputada Marli Ribeiro, e também a deputada Lúcia Falcão. Então, a CEMIG esteve muito bem representada lá, pelo Marcelo, dentre outros, o Elezer, e a demanda que foi nos colocada lá, foi uma audiência pública solicitada pelo diretor do Sindicato Rural lá de João Pinheiro, o Cadu, o Caso Eduardo, e essa audiência pública, a CEMIG pôde esclarecer algumas demandas que tem na cidade de João Pinheiro, e também na região do Noroeste. O Noroeste, todos sabem, o agronegócio está em expansão, e a CEMIG realmente necessita de dar uma atenção especial da celeridade. Os assessores, os superintendentes da CEMIG falaram de uma subestação que está sendo reforçada, vai ficar pronta em 2024, e mais duas novas subestações. Então, realmente, o que pedimos para a CEMIG, que a comissão solicitou, através desse requerimento do diretor do Sindicato Rural, o Cadu, que dê celeridade para que realmente as empresas e o agronegócio pudessem continuar com toda a sustentabilidade e celeridade no processo. Quero aqui também dizer que estava agendada para hoje, dia 6 de setembro, uma... Desculpa. Estava agendada para hoje, dia 6 de nove, uma reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o secretário Passale, com a CEMIG, representado pelo presidente Reinaldo, pela Abisolar, a BGD, a INEO, as entidades solar fotovoltaica, para falar sobre o fluxo reverso. Nós iríamos participar também dessa audiência pública, mas, segundo o Pedro, que é o assessor do nosso secretário Passale, foi cancelado porque houve um pedido, uma solicitação da ONS para que pudesse adiá-la, porque elas precisariam de mais dados, porque a reunião é estritamente técnica. Então, já liguei para a ONS, já liguei no Ministério de Minas e Energia, inclusive, o Maurício, que é o chefe de gabinete do ministro Alexandre Silveira, já estava a posto lá para participar da reunião, mas, enfim, foi cancelada e nós pedimos ao governo do Estado para que empenhe, juntamente com a CEMIG, o Ministério de Minas e Energia, para que possa, junto às entidades, a BISolar, a BGD, a INEL, também o Solar Livre, para que todos possam participar, para que a gente possa dar uma solução definitiva sobre a questão do fluxo reverso. uma questão muito importante para Minas Gerais, especialmente para o Norte, Nordeste e Noroeste do nosso Estado, e nós precisamos manter os empregos e, principalmente, manter os empregos e levar a energia limpa, solar, fotovoltaica, a cada cidadão de Minas Gerais. Então, agradeço, mais uma vez, ao nosso Adriano Alvarenga, nosso colega parlamentar da comissão, nosso vice-presidente atuante, vindo à ambulância, e cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Mais uma vez, quero agradecer a competente e a eficiência da nossa assessoria da comissão de Minas e Energia. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.